A Pita Eduardo Cordeiro Guimarães, bola rolando no Engenhão. Começa a primeira semifinal da Taça Rio. Novamente o Lucas para a passagem do Elkson. Devolveu no Lucas. Dentro do lançamento, buscando o louco, abriu, escorou de cabeça, aqui aparece, olha o Andrezinho! E aí a gente está revendo aquele primeiro lance, na primeira chegada do Botafogo. Elkson coloca a velocidade na enfiada de bola para o Andrezinho, nas costas da marcação. Já dentro da área, prendeu, ficou de frente. Ainda o Andrezinho, Rafael na marcação, quem chega mais atrás é o Renato. Vai arriscar daí? Renato, não, preferiu a abertura para o Lucas. Chegou pelo lado direito, cruzamento para o meio de cabeça, a bola vai para fora! Na boa, chegado o cabeceio do Felipe Gabriel, a bola foi para fora! Vamos aproveitar para conferir o banco do Bangu. Antes do replay da jogada, bom cruzamento do Lucas. Eis bem o giro, limpa bem a jogada, fica de frente, tem espaço, tem espaço para organizar essa descida do Botafogo. Boa abertura na esquerda para o Renan Oliveira. Chegou na dividida no cruzamento por baixo, olha a chance do Bangu! O Thiago Galhardo que chegou para a finalização, o torcedor do Bangu. Gostou da chegada pelo lado esquerdo, cruzamento. Ninguém cortou, chegou de frente, pegou embaixo. A respeito do Galhardo, é que ele e o Elkson são bem amigos, só que claro, no jogo, né, não tem essas coisas de futebol, não dá para levar isso em consideração no jogo. Mas conversam bastante até hoje, até porque jogaram juntos ano passado. Vale o chute do Andrezinho! E aí temos a parada técnica. Coloca novamente essa bola na área, Loco Abreu brigou, ficou reclamando um toque o Loco Abreu. E... Nossa, é vôlei, não é vôlei não, é pênalti, pênalti claro. O Santiago, esticou o braço esquerdo à frente do Loco Abreu. E aí ficou no chão, deu sequência na jogada do Eduardo Cordeiro, bola chega no Loco Abreu. Fábio Ferreira vai levando pelo meio, cruzamento, chegou tocando por cima! Foi o jogador surpresa, o Fábio Ferreira, o passe do Loco Abreu. Aí a dividida do Elkson, deu a vantagem ao Loco Abreu, que foi de garçom, né, fez o passe para o meio, na chegada do Fábio Ferreira. Loco Abreu na área, Fábio Ferreira também. Olha o desvio de cabeça do Loco Abreu! Gol... Loco Abreu! Na cobrança de escanteio, o desvio estava livre, 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 na segunda trave, mergulhou, foi para cima da bola, no carrinho, sem chances para o William Alves. Festa do torcedor do Botafogo, no Engenhão, saudando o Loco Abreu. Veja o escanteio, o Loco Abreu estava livre, livre, livre. Esqueceram do Loco Abreu dentro da área. Aí a frente do William Alves não pôde fazer nada, o goleiro do Bangu. Saiu para comemorar o Loco Abreu. Dos dois lados, com o pecado de errar muito o passe, mas com o controle do jogo, na minha opinião, com o pênalti claríssimo. Olha lá. Olha o Andrezinho, de frente, tentou por cobertura, vai para fora. Ele não consegue fazer o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo. Um pênalti claro do Santiago, mão na bola, outro discutível do Rafael, em cima do Elkson. E o gol finalmente saiu. O Botafogo tem o controle do jogo. O único pecado é que erra passe de margem. E a falta do GD Ilson, em cima do Felipe Gabriel. Andrezinho, perto da direita, fez o levantamento fechado. Loco Abreu de cabeça. Gol! Loco Abreu! Desta vez, de cabeça, logo a dois minutos do segundo tempo, amplia para o Botafogo. Para a festa do torcedor, na arquibancada do Engenhão com coreografia, vibrar com seu maior ídolo. O segundo do Botafogo. Veja aí, no levantamento, o Loco Abreu fazia aquela posição adiantada. No momento, ele voltou. Lédio Carmona! Esse é o quinto gol de cabeça do Loco Abreu na temporada. E é o quarto, em cobranças de falta, em bolas levantadas na área, pelo Andrezinho. Uma jogada recorrente. Com o Thiago Galeardo. Leva a jogada pelo meio. Tanto lançamento da esquerda, o desvio de cabeça, a bola vai na trave. E, gol! Contra do Lucas! O lançamento buscava o lado esquerdo, comemora o torcedor do Bangu, foi cortar. O Lucas tentou antecipar o Jefferson. Veja, o Jefferson já ia saindo. O Lucas, que esticou a cabeça, a bola caprichosamente, ainda foi no pé da trave. E entrou contra o Lucas, diminui o Bangu. Uma infelicidade, a bola ainda foi na trave. Vamos ver quem vai para a cobrança. É o Renan Oliveira, perna esquerda! Dois tempos para fazer a defesa, o Jefferson. O chute do Renan Oliveira, pelo lado da barreira. E a reação da torcida, bem atrás do gol, com a defesa em dois tempos, do Jefferson. Thiago Galeardo. Entra a tabela de primeira. Olha o Gedeilson com liberdade, tem a chance de esquerda! Tava livre, livre, livre o Gedeilson. Até para entrar mais na área, se quisesse. Olha o buraco que ele achou. E saiu dando uma bronca, o goleiro Jefferson deu bobeira na marcação. O Michael Swell. Saiu mal o Gedeilson. Olha o lançamento para o meio, o louco abriu de cabeça! Gol! O louco abriu de novo! Que lançamento do Michael Swell. Meteu um três dedos na cabeça do louco. Por isso, todo mundo vai lá, no abraço junto com o Michael Swell. Ganha um carinho especial do louco abriu. Porque isso não foi um cruzamento, isso foi um passe. Veja, ele pega a sobra, meteu um três dedos de efeito. Do louco abriu, com a categoria de sempre. Olha o lançamento do Michael Swell. Seis chances para o William Alves. Mais um do louco, mais um do Botafogo. Lançamento é para ele. Andrezinho no rebote com o louco abriu, dominou. Lindo passe para o Andrezinho de esquerda, o William Alves. E aí faltou combinar com o Marcelo Matos, o passe errado. Olha o lançamento para o Sérgio Júnior, tem condições. Vai sair o Jefferson, não acertou a bola. Aí o Sérgio Júnior para marcar. Gol! Sérgio Júnior! Com direito à dedicatória, na furada do Jefferson. No lançamento, a defesa parou. Jefferson não conseguiu fazer o corte. Faz a festa ao torcedor do Bangu, mais uma vez. Veja aí a saída do Jefferson, acabou furando. E o Sérgio Júnior com o gol vazio, diminui novamente para o Bangu. A condição era legal, a falha foi clara, tanto que levantou o braço o Jefferson, assim que o gol saiu. Pedindo desculpa para o time, claro também para os torcedores. O Botafogo volta a ter um erro grave, individual. Primeiro do Lucas, agora do Jefferson. A domina se livrando da marcação. Boa abertura, boa bola na direita para o Thiago Galhardo. Chega o Bangu com perigo, olha o GD, e o som! Bateu e o Sérgio Júnior chegou atrasado nessa bola. Olha o perigo que vai criando o Bangu. Boa abertura para o Thiago Galhardo no passe. E a finalização chegou atrasado, Sérgio Júnior. Para o Thiago foi curto, Felipe Gabriel. E aí ele está marcando a falta. E mais um cartão amarelo, que já tem cartão amarelo, o Thiago Galhardo. Vai para cima da marcação do Fernando Lopes, ainda o Lucas. Tentou mais uma vez, levou vantagem, o Lucas dentro da área e o pênalti! Veja, ele vem agarrando, vem puxando. A pinta, Eduardo Guimarães. Loco abriu, concentrado. Foi para a cobrança, na perna esquerda bateu, para fora! Perdeu, Loco abriu, mais um pênalti! Ele escolheu o canto, nem olhou para o gol, bateu forte. Tentava o canto direito, mas a bola foi para fora! Para o Michael Suell, tem condições, está aberta a defesa do Bangu. Passou o Andrezinho, lançamento para ele, vai sair o goleiro. O Andrezinho já se livrou da marcação, tocou para o meio! Márcio Azevedo, aberta a defesa do Bangu. Ainda o Márcio Azevedo, olha a enfiada de bola, tem condições o Elkson. Na cara do gol, saiu o William Alves, ele tocou por baixo! Gol! O Elkson, perdão, né? É o Michael Suell! Demorou tanto para marcar. Michael Suell arrancou, esperou no momento certo o passe para entrar em condições. Recebe o abraço de todo o time do Botafogo. Primeiro naquele passe para o Loco Abreu. De três dedos, veja aí como ele segura e aqui embaixo dá condições a defesa do Bangu. Na enfiada de bola do Márcio Azevedo, tocou por baixo na saída do goleiro. Michael Suell agora para matar o jogo. E ele merecia, né? Jogou muito bem desde o momento que entrou no lugar do Renato. Abriu o jogo pelo lado do Botafogo, muita velocidade, habilidade, visão de jogo na cabeçada do Loco Abreu no terceiro gol. Quando apita, Eduardo Cordeiro Guimarães. Termina no Engenhão, dois para o Bangu, quatro para o Botafogo.